A glória de Deus é real sobre a sua vida, meu irmão Ele é o teu Senhor, eu leio o teu pastor e nada te faltará Apresente todos os teus projetos, todos os desejos do teu coração diante dele E aquilo que precisa ser endireitado, Deus ele vai endireitar, meu irmão Se você estiver com o coração aberto Isso, vai se santificando Vai consagrando a sua vida ao Senhor Oh, poderoso Deus Olha para essa pessoa agora, meu Deus, que entrou aqui aflita, desanimada, sobrecarregada É o Senhor que está fortalecendo o interior dela agora Vai se abrindo, meu irmão Isso, vai conversando com o Pai É uma conversa, é um diálogo, você é filho Converse com o teu Pai agora Ele sabe das suas lutas, das suas batalhas, das suas necessidades Diga para ele, Senhor Jesus, eis-me aqui, Senhor Eu preciso de ti, de ouvir a tua voz De receber mais os teus conselhos, Senhor Aleluia Oh, poderoso Deus É o momento para você se fortalecer agora Esqueça quem está do seu lado agora, meu irmão É você, Deus Isso, vai se aproximando Vai levantando a sua voz e dando glória a Deus Vai levantando a sua voz e diga para ele, eu te amo, Senhor Tu és o dono da minha vida Tu és o dono da minha vida Abre o seu coração, adore O Senhor é a minha luz E a minha salvação A quem temerei Ele é a tua força, creia É a força da minha vida De quem me recearei A quem temerei Declare no dia mau No dia mau Meu Deus me guardará Em sua tenda Me esconderá E sobre um rochedo me guerrear Por isso adorarei Levante suas mãos Sei Não me deixarás Tu me acolherás Mesmo que os meus pais me abandonem Sei Sei Que viverei Pra ver Todo o bem Do Senhor Em minha vida Em ti Espere O que é que espera no Senhor? Diga glória a Deus Esperamos e confiamos em ti, Senhor Aleluia Abra o seu coração, adore Uma coisa peça a ti Uma coisa peça a ti E eu a buscarei Enquanto viver Em tua casa habitar É claro isso Em tua casa habitar Todo o dia Todo o dia meu Senhor Contigo está Isso no dia mau Depare No dia mau Meu Deus me guardará Em sua tenda Me esconderá E sobre um rochedo E sobre um rochedo Me hererá Por isso adorarei Declare sim Sei Não me deixarás Tu me acolherás Tu me acolherás Mesmo que Os meus pais Me abandonem Sei Sei Que viverei Pra ver Pra ver Pra ver Todo o bem Tu seriam Em minha vida Isso é claro Sim Sei Não me deixarás Tu me acolherás Mesmo que Os meus pais Te abandones Te abandones Sei Que viverei Pra ver Todo o bem Do Senhor Em minha vida Quero ouvir sua voz Declare sim Sei Não me deixarás Tu me acolherás Tu me acolherás Tu me acolherás Mesmo que Os meus pais Me abandonem Vai ser Sei Sei Que viverei Aprendendo O bem Do Senhor Em minha vida Em Ti Te esperarei Que lindo Que lindo Jesus Nós confiamos Em Ti Acreditamos Na Tua promessa Pai Se você Essa pessoa Comece a buscar Aproveite Esse momento Único Meu irmão Pra você Se humilhar Oh Se dedique Na oração Se dedique No louvor Na meditação E assim Você vai crescer Você vai crescer Quanto mais Você se aproxima Quanto mais Você busca O Senhor Mais você consegue Enxergar Que você precisa Mudar Que você tem Muitas falhas Todos nós Temos falhas Mas o Senhor Deus Ele segura Nas Tuas mãos Neste momento Isso Creia na ajuda Do Senhor Vai levantando A sua voz Adorador Diga pra Ele Eis-me aqui Jesus Envia-me a mim Eu preciso da Tua Palavra Oh Jesus Jesus Se aproxime Se aproxime Mais Busque mais Busque mais Isso Vai rasgando o teu coração Agora em oração Isso não se limite Em palavras Talvez você chegou aqui Confessando as mesmas palavras Que sempre você coloca Mas algo novo Algo novo Deus quer derramar Sobre a tua vida Mas pra que isso aconteça Meu irmão Retira o velho Isso Lance fora tudo Que não provém do Senhor Oh Jesus Busque mais Vai levantando Vai levantando A sua voz Isso Vamos fazer este lugar Um lugar de adoração Com a alegria Que está tomando conta Do seu coração Meu irmão Isso Com essa certeza Da vitória Está nascendo Sobre Ti Neste momento Diga pra Ele Eu confio em Ti Senhor Isso Eu quero ser dependente De Ti Dependente Da Tua Palavra Oh Busque Busque O Rei da Glória Isso vai abrir No seu coração Se aproxime mais Se aproxime mais Isso Queira ser dependente Dele Oh Vem 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 pra perto Se aproxima Do Senhor Do discípulo Se aproxima Não fique distante Não Deus Ele quer falar contigo Isso Vai se entregando De verdade Isso Abre a Tua boca Pois Ele quer te encher Ele quer colocar as palavras Dele Palavras de vida E não de morte Diga pra Ele Senhor meu coração É o Teu lugar Oh Eu quero ser dependente Do Teu favor Eu quero ser dependente Da Tua Palavra Levanta Suas mãos para os céus Oh Declare sim Declare sim Sei Não me deixarás Tu me acolherás Mesmo que Os meus pais me abandonem Sei 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 Que viverei Pra ver Todo Bem Do Senhor Em minha vida E sabe o Teu coração É claro Sei Sei Não me deixarás Tu me acolherás Mesmo que O que trzeba Sou Sei Que viverei Sei Que viverei Aometriá Eu quero ser Muito Eu quero ser Porque adorei as refusões, os teus pais me abandonei, sempre viverei, pra ver todo o bem do Senhor, minha vida em ti esperarei. Nós confiamos que a tua palavra está se cumprindo neste lugar, pessoas estão sendo reavivadas, outras avivadas sendo cheias do teu Espírito, isso, 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 busque mais. Jesus ele batiza no Espírito Santo quem não é batizado, aleluia, aleluia, aleluia. Se fortaleça no Senhor, ele é a tua habitação, ele é a tua morada, em o nome do Senhor Jesus. Louve a Deus, ô Pai querido, escuta a nossa oração, Pai. Nós precisamos do Senhor, nós clamamos pela tua presença, nós invocamos o teu santo nome. Meu Deus, são tantas vozes que nos chamam, mas nós só podemos ouvir, só queremos ouvir, e ajuda-nos só a ouvir a voz do bom pastor. Vós verdadeira, vós amiga, vós, ô Deus, que só tem o interesse, o nosso sucesso na tua palavra, o nosso serviço no teu reino. Oh meu Deus, a posse da nossa herança, no nome de Jesus, obrigado e amém. Amém irmãos, vamos aplaudir a Jesus.